Música Mudando posição, não dá pra fazer nada daqui. Música Reposicionando! Ninguém me conta, caralho! Música Ouvimos o alarme! Estamos indo ajudar! Música 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 Alvo encontrado! Música 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 Arma destravada! Música Alvo avistado! Música Cadê seu pai agora, hein? Música Vá! Consequências! Abre os indenestizinhos! Sem piedade. Tudo vermelho agora. helicópteros estão a caminho. Contato. Você tá contando? Você tá contando?